E aí galerinha do youtube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer galera Vou fazer mais um caminho do caçador aqui Acho que é caminho do caçador se não me engano Vou pegar umas folhas amarelas aqui Pra fazer aquela seringa de repelente E uma de achar o bendito animal Se não só comer né Depois fica se matando ali Morre um monte de vez Já vamos precavidos já Caminho do caçador, vamos lá Um chefe de cozinha quer a carcaça de um raro tubarão Caçam com um arco fornecido no local específico Vamos partir, caçar um tubarão agora Já caçei alguns tubarões mas Ixi 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 And galera o hardware 3 e 4k é muito show de bola não é você onde é que ele ta indo eu vi qualquer galera sempre quando você procurar um animal raro pode ter certeza que ele é o mais diferente dos outros agora vamos sair correndo porque tem tubarão sai azar sai tubarão mais um aqui vamos passar em cima sai da frente que eu vou bem logo e é isso ai galera encerramos nossa tem um tubarão aqui deixa eu ver aqui se liberou alguma coisa deve ter liberado não 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 esse aqui o é isso ai galerinha encerrando o video por aqui quem gostou da um like ai e até a proxima valeu não 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 não